O curso de formação de praças do 3º Batalhão de Polícia Militar de Pato Branco entra na reta final. Os novos soldados já são vistos pela comunidade, atuando em prol da segurança pública. Capitão Benjamim, comandante da primeira companhia, explica como está sendo a etapa atual do curso. Esses alunos já se encontram na fase de estágio operacional. Então, estão sendo empenhados já diuturnamente nas escalas de serviço, em primeiro momento acompanhando as escalas, num segundo momento já participando, não como policial mais antigo da guarnição, mas sempre supervisionados pelo trabalho por um oficial ou um graduado durante todo esse período. Para nós, isso possibilitou uma ampliação do nosso policiamento, tanto preventivo como em alguns municípios, algumas operações que estão sendo realizadas com a atividade desses alunos. A formação dos novos policiais está prevista para setembro. Certamente, haverá aumento de efetivo policial na região. Nós esperamos um reforço, um encaminhamento do quantitativo desses alunos, assim que eles se formarem. A formatura deles está prevista para setembro, daí sim nós vamos ter o quantitativo exato que o batalhão vai receber. Já existe a questão de movimentação de policiais mais antigos, em razão dessa disponibilidade. Então, nós só saberemos nessa oportunidade, após a formatura, exatamente a quantidade de alunos que cada batalhão vai receber e quantos desses alunos efetivamente vão permanecer na unidade. Mas estamos ansiosos para a população. O que é o mais importante é a quantidade, é o reforço do efetivo, a cobertura das faltas que nós tínhamos em nossa unidade do efetivo, em razão da saída de policiais militares que se aposentaram, de alguns policiais que se afastaram ou pediram baixa. Então, a disponibilização desse efetivo era muito aguardada por todos nós e agora estamos tendo o retorno operacional dessas equipes em rua.